O que é o pranfio direto? O que é o pranfio direto? O que é o pranfio direto? O pranfio direto é o pranfio direto. 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 O pranfio direto é o pranfio direto é o pranfio direto. as emissões de gasolina, 10 milhões de toneladas. Não, isso vai ser feito pelo amendado plantio direto em 500 mil hectares, recuperação de 1 milhão de hectares de passagem da NM, incrementar o sistema de integração de cultura, pecuária e florestas, simplificado de florestas plantadas, de 80 mil para 240 mil, e com o apoio do nosso viveiro, que é um conhecimento. Para não viver de excelência, vamos produzir em média 500 mil unidades de milhares de frutas regionais.